Olá! Hoje eu vou apresentar pra vocês um Agile 2011 4 portas, um carro 1.4, muito bem conservado, com chave reserva, manual. Os bancos tem regulagem de altura, direção hidráulica, ar-condicionado, carro já tem vidros e travas elétricas, carro muito bem conservado. Vocês podem ver os bancos, encostos de cabeça nos bancos traseiros. Pra quem precisa de um porta-malas amplo, o Agile também tem um porta-malas bem grande. O Agile é conhecido pela sua economia de combustível, é um carro família, com manutenção baixa. Vem aqui e dá uma olhadinha. Visite nosso site vocedecarro.com ou ligue 3243-6665. Essa é classificados, negociando veículos e fazendo amigos.